Música Alguém aí tem problema de mariação? Todo mundo aqui é do mar, todo mundo é louco do mar, certo? Reza a lenda, reza a lenda Então aqui a gente está bem abrigado, é uma situação tranquila Só que, depois que a gente sair desses moles aqui que nos protege Vai balançar um pouquinho, tá? Então, a costura dos senhores aí no banco Trava bem, tá? Porque, como eu disse, vai balançar um pouquinho, tá bom? Sem desespero, se Deus quiser vai ser uma faxina rápida Fernanda demais, você está exagerando, rapaz Não vai ser nada demais Fiquei tranquilo, você é rápido Quanto tempo? Depois do mole até o navio, quanto tempo ali? Acredito eu que uma hora e quarenta Tá guerra, senhor Deve que a gente chegue lá Tá ok? Cinco minutinhos Todos os coletes dos senhores têm esse acessório aqui, ó Que é o que vai fazer inflar o colete no caso de alguma emergência Saídas de emergência Olha o almoço agora, ó Aí na proa, vai explicar lá, ó Fire Exit, mas a gente não vai utilizá-la O papai do céu vai abençoar E aqui pela porta, tá ok? Na aproximação do navio Eu vou ter que fechar A porta de proa E de popa Porque o dispositivo que vai nos içar Lá no navio é um dispositivo bem pesado Pode acontecer dele bater aqui dentro E alguns dos senhores se machucaram Eu entendo que os senhores são da imprensa Vê se vão fazer algumas imagens Mas essas imagens a gente só vai fazer agora que é abrigado Lá fora a gente não vai poder fazer Tem que estar todo mundo ali dentro Ok? Ok Podemos partir? Podemos Licença, senhor Outra barcação lá pra cá Pra ficar o fuleiro Vamos botar 20 contas Quem será? Tá nem jogando O MST, fala aí alguma coisa Você vai vomitar primeiro que todo mundo? Estamos indo agora fazer a ocupação do navio Garanto pra todos que vai ter cama Lençol Cobertor e tabiceiro E água pra todo mundo Vou cumprir minha parte O meu pedaço eu vou reservar Você vai lotear o pedaço do navio? É isso mesmo? Vou vomitar um pedaço A previsão é um quarto Pera é meu Passou um lembrador